Música Ora viva a cara telespectadora, assim inicia mais uma edição do programa Mais Desporto Hoje iremos trazer esta edição de uma forma diferente E além de estarmos focalizados naquilo que é o desporto mais Estamos a falar de futebol, iremos olhar também para o basquetebol Mas antes disso, cara telespectador, pedimos para que possa subscrever-se no canal Deixe o seu like e comentário e não se esqueça, portanto, de partilhar o vídeo para quanto amigo for seu Para hoje, teremos, portanto, os nossos dois comentaristas residentes Falo de Igor Marcos e Salim Salvador Mas eles estarão mesmo posicionados em outros lugares, portanto, da nossa cidade de Vilanculo É uma forma também de conter aquilo que é a propagação da Covid-19 É necessário que cada um faça a sua parte no combate à propagação desta pandemia Porque ela, na verdade, é uma realidade Como nesse primeiro tema, agora, pelo espectador Vamos olhar para aquilo que, portanto, foi o jogo da Seleção Nacional de Basquetebol Sênior masculino Onde estreou diante da Seleção Angolana No jogo da primeira jornada, portanto, da primeira jornada da segunda volta Do que diz respeito mesmo A classificação para o Afro Basket Ruanda 2021 E a Seleção Nacional perdeu por 91-68 Uma diferença de 23 pontos E, antes, portanto, de avançarmos Gostaria de puxar um pouco aquilo que era a antivisão dos meus dois comentaristas No que diz mesmo a esta partida Bom, sabemos que a Seleção de Angola é o nosso adversário de sempre O jogo não vai ser fácil para Moçambique Mas nunca é proibido acreditar Visto que Moçambique tem jogadores que jogam a lei fronteira Estou a falar das ligas espanholas, liga portuguesa Até alguns estão a tentar estender a liga americana Então, são jogadores muito cotados A nível do ranking dos seus clubes Eu penso que Moçambique não tem tido muitos jogadores Que a lei fronteira tem dado nas vistas E, considerando que alguns integrantes da Seleção Não fizeram parte desta vez da convocatória Eu penso que vai ser o Moçambique Que estará disposto a tudo, menos nada Olha, se Angola facilitar Moçambique vai ganhar mais de antemão Sabemos que Angola não facilita Moçambique Porque são adversários da longa data E são adversários internos Seja no feminino ou masculino Mas vai ser uma partida rinhida Mas, olha, eu penso que se Moçambique puder ganhar um jogo Pode contar com a qualificação para outra fase Mas, tirando uma vitória, não temos muito Mas não devemos ficar preocupados com Angola Angola é que deve ficar preocupada Porque Angola é superior em relação a Moçambique Quando um é mais velho e o outro é mais novo E eu penso que o mais velho é que fica preocupado Logo, Angola está acima do Moçambique Tem que ficar preocupado em querer vencer Agora, Moçambique vai jogar Naquilo que Angola queria dizer Vai deixar jogar Quer dizer, Moçambique vai jogar Aquilo que for permitido pela Angola Se Angola não permitir que Moçambique jogue, não vai jogar Vai ser um jogo muito rinhido Porque tem um jogador super poçante E nós conhecemos a nossa média de altura É muito baixa Mesmo no futebol Mesmo a nível de básquet Ok, empatia Nós somos aqui de uma estatura média Bom Nós temos a sorte de termos adversários fortes Senegal é uma equipa que não é difícil de bater E eu penso que vai depender da disposição dos jogadores Saindo deste jogo de hoje à noite Eu penso que este jogo de hoje Vai ditar aquilo que vai ser a prestação do Moçambique Se estiver muito bem Eu penso que também vai contribuir Na moral do jogador Para que se apresentem da melhor forma No dia seguinte Primeiro para dizer que não será uma tarefa fácil Sempre temos dito isso Não será uma tarefa fácil Será uma grande dificuldade Mas ainda considerando que não é sempre em básquetes No Moçambique Temos estado sempre no auge Eu quero dar confiança O melhor resultado sempre é a vitória Mas não só a vitória Mas também tudo isso parte da própria tentação Mas em suma para dizer que não será um jogo fácil E o jogo a seguir Moçambique vai se contra o Senegal É mais de um Colosse Temos de dizer que é mais de um Colosse Mas também digo Temos de querer uma confiança Temos de ter confiança na nossa seleção Sabendo que já disputaram por várias vezes Já são jogadores com muita experiência E eles também estão cientes Estão cientes nesse embate Estão bem preparados psicologicamente Estão bem preparados psicologicamente E o médico também Trará um bônus com o bônus Mas em suma Dizer que sempre precisamos de uma boa organização Precisamos de uma boa moral Mas até então A nossa seleção de básquetes está em um bom momento Acredito que pode até vencer Primeiro para dizer Já havíamos falado Falamos isso na edição passada Que foi uma boa notícia para nós E como se não baixasse Foi, como posso dizer O presidente da República prestou boa atenção Digamos agora que estamos nessa quantidade Estamos a falar de 67 Imagina se não tivéssemos parado Teríamos mais que isso Então é o momento de nós Pormos as coisas sérias É o momento de nós pensarmos Que temos que trabalhar No positivo Porque se tivéssemos tido Essa Se tivéssemos feito Esse trabalho Muito antes do início de Moçambola Ou gradualmente Ao decolher de Moçambola Não teríamos Não teríamos Essa quantidade de jogadores Já que eu acredito Que poderíamos até ter controlado Esta pandemia Mas no entanto Estamos a falar de 69 jogadores A nível de Todas as equipes Que me lembram Para dizer que Brincar também É mais uma batata canta É mais uma leção Para certas equipes Para certos clubes Que nós precisamos De prestar atenção Nessa pandemia Porque Se nós formos a brincar Vamos acreditar Que teremos Daqui a duas, três, quatro semanas Se cada um Poder Tirar 80 Ou 100 Jogadores Para os clubes Seremos a dar A pôr o risco A continuidade Do nosso Moçambola Portanto Tivemos a testemunhar Aquilo que eram As antevisões Dos meus dois comentaristas No que diz respeito Mesmo ao jogo Da última sexta-feira Que foi disputado Ontem Entre Angola E Moçambique E como sempre A seleção angolana Mostrou seu poderio Vencendo Tanto A seleção moçambicana Por 91 68 E Para Igor Marcos Portanto O jogo estava a favor Mesmo dos angolanos E Salim Salvador Mostrava-se otimista No alcance De um resultado positivo Mas infelizmente Isso não aconteceu E vamos ao nosso Segundo tema Que tem a ver mesmo Com a testagem Portanto Massiva Da Covid-19 Nos clubes que militam No Moçambola Tivemos portanto Uma média de 12% De casos positivos Da Covid-19 O que equivale A 67 jogadores Que testaram positivo A Covid-19 Mesmo assim Portanto O Conselho de Ministros Decidiu que Os clubes que Não tiveram Maior número De casos positivos Da Covid-19 Podem continuar Ou seja Podem retomar Os treinos Coletivos Mas observando Observando assim Que com maior Rigorosidade Aquilo que São as medidas De prevenção Da Covid-19 Para responder A esta pergunta Mesmo Gostaria que O Salim Salvador Que está posicionado Também Podia ser o primeiro Nós gostamos A dizer Que também Estamos a sentir Essa parte nossa Que nós precisamos De ver o futebol Nós precisamos De alimentar as vistas Mas também É uma questão Dos clubes Serem responsáveis Os clubes Devem ser responsáveis Nessa situação Porque estamos A pôr em risco As famílias Estamos a pôr em risco Filhos de pessoas Então Se temos Essa possibilidade Já conseguimos Ter essa chance Nós podemos treinar É uma questão De nós podermos Precavermos mais Nós temos que tentar Ver se a nível Dos nossos clubes Conseguimos Conseguimos Como posso dizer Conseguimos Ter esse Todo esse trabalho Para podermos Para podermos Vender da Covid-19 Porque depois Ele é uma realidade Então Não só Os clubes Também não podem Dormir Pegar certos casos O clube Quando a situação Que diz Podemos voltar Os clubes Podem dormir Mas acredito Os clubes Não podem dormir Deve ainda mais Continuar ao trabalho E eles também Que vão testar Como é que Testaram a minoria Ou eles não poderão Testar também Não podemos deixar De programar essa situação Porque se hoje É João amanhã Pode voltar a ser o Antônio Mas eu quero acreditar Também que É um maior trabalho Dentro dos clubes Mesmo os jogadores Os jogadores Detetados Não estão Nenhuma situação Caótica Estão Nenhuma boa Situação Eu quero acreditar Também Daqui a uma semana Dois poderão Também superar E voltar Aos clubes E voltar Também Aos treinos Que possam facilitar Que possam Facilitar o trabalho Também dos seus treinadores Porque também Esses jogadores Fazem esse trabalho É uma grande dificuldade Para os treinadores Quem sabe Se calhar Os jogadores Que estão afetados São jogadores Com Como posso dizer Alguns São básicos Para certas equipes Bom Eu penso que Sua excelência Presidente da república Tem andado Com uma visão Tremenda Visto que Nós entramos Em lockdown Antes Da doença Começar a Surtir Em feitos Em Moçambique E dentro Para o futebol Eu penso que Ele pressenti Ouviu A origem A necessidade De parar Para poder Fazer teste Para que o futebol Não seja o foco De transmissão A nível do país Visto que Jogamos Do Ruvumo A Maputo Eu penso que O presidente Da república Está de parabéns Primeiro Dizer que Foi bom Testarem os jogadores Eu penso que Agora Já estão a levar O assunto Covid-19 Testagem Os clubes A sério Eu penso que Isso que é bom E as pessoas Que testaram positivo Estão em quarentena Eu penso que Daqui para frente Vamos ver O Moçambique Vai ser regularmente Sujeito a testagem Para que a Covid-19 Não se propaga Através do desporto Acima de tudo Do futebol Eu penso que O presidente da república Está de parabéns Os clubes também Estão a se empenhar Para fazer cumprir Aquilo que é O mandamento O chamamento Do presidente da república A causa Eu penso que As pessoas estão a pensar Estão a colocar a mão Na consciência Do que O Covid-19 É perigoso Eu penso que Em uma semana Duas semanas É possível Alguém recuperar Do Covid-19 Quando for assintomático Não estou a falar De um Aliás Não estou a falar De algo científico Segundo as experiências De as recuperações De outras pessoas Eu penso que todos A maior parte dos jogadores São assintomáticos Se cumprirem Com as dosagens Quarentena Lavagem das mãos Descansar Repouso Eu penso que Podem recuperar Num intervalo Mais curto De tempo Para poderem voltar Se juntar Com os outros Eu penso que A equipe Vai treinar As equipes Vão treinar De uma forma Partida Aquilo que havia Se combinado Logo a prior E chegará E chegará a ver De se juntar Eu penso que Todas as equipas Mesmo aquela equipa Que tenha Três jogadores Com caso positivo Penso que vai Repartir a equipa Se calhar Para dez atletas E eu penso que Mesmo numa sala de aula Quando se dá A mesma matéria Aliás Um professor Pode dar a mesma matéria Para dez turmas O que é importante É que os jogadores Acatem Aquilo que os treinadores Vão transmitir Para que Voltemos A retoma De Moçambola Com todos São E saudável Para podermos Correr com o campeonato Muito obrigado Salimo Salvador Muito obrigado Igor Marcos Portanto Por esta pequena análise Desta partida Dizia Por esta pequena análise Portanto Deste processo De testagem Portanto Dos clubes Dos jogadores Que militam No Moçambola E tivemos Portanto Uma média De 67 casos Positivos Da Covid-19 O que equivale A 12 Por cinto Temos igualmente A nossa seleção De futebol Os Mambinhas Que Dois jogos Realizados Não conseguiram Pontuar Mas O que conta Mais mesmo É a presença Nesta grande Prova de futebol E este sábado Portanto Os Mambinhas Vão realizar O seu último jogo Diante De Camarões Gostaria de perceber Que análise Faz Da prestação De Moçambique Pois embora O jogo de hoje Sabemos de antemão Que os Mambinhas Já foram Eliminados Deste processo Mas gostaria De ouvir Desta vez Começando Pelo Igor Marcos Qual é a sua Análise No que diz respeito A prestação Dos Mambinhas Nesta grande Prova de futebol Bom É de lamentar Primeiro Pensávamos E acreditávamos Que os Mambinhas Pudessem fazer Um pouco mais Do que aquilo Que nos apresentaram Nesses dois jogos É dizer Que também Estiveram de parabéns Porque foram De peito aberto É uma Andança Que nunca Teriam ido Um Can Vai jogar Com muitas seleções Também vencedoras Dos outros quadrantes Da seleção Estamos a falar Da África Austrália África Central E por aí em diante Então Já era uma dificuldade Ter que jogar Com uma pessoa Que você nunca Lhe viu jogar Então foram As cegas E se calhar O Dário Também levou Alguma culpa Por não ter estudado O suficiente Os seus adversários Eu penso que Numa alta coopção Como aquela Quando se falha Daquele jeito Que Moçambique Falhou Pagasse caro Moçambique Até no primeiro jogo Não jogou nada Eu mesmo Critiquei Como os Mambas Se apresentaram Por quê? Se tu perdes o jogo Mas tens que mostrar A qualidade do futebol Estás a perceber No primeiro jogo Não aconteceu nada Não mostraram Nenhuma qualidade De passe Quer dizer Qualidade do jogo Não mostraram nada Segundo jogo Eles tentaram jogar Aquilo que eles sabem Já estavam muito abertos Acho que já estavam Se habituados Ao ambiente E ao clima E deu naquilo que deu Pequenos erros Pagamos caro Perdemos 2 a 0 E dizer Mas acho que A nível de África O único país Que paralisou A sua competição Ou seja O seu campeonato É Moçambique Isso faz parte Com que a prestação Dos Mambinhas Fosse Furo abaixo Dois Nós formamos menos A maior parte Daqueles jogadores Tirando a Namíbia Porque a Namíbia É que nem É que nem A seleção de Moçambique Não tem muita expressão Vamos lá Na camada de formação Tirando isso Todos que estão Marroco Como é que é Muitos clubes Não posso mencionar Aqui Tem jogadores Que estão a jogar Na França Estão a jogar Em Portugal Em todo Como é que é Continente Vamos lá Europeu Então Estão a jogar Nas segundas equipas Estão a jogar Nos clubes de formação Isso é que é bom E nós não temos Nem sequer Um jogador Que esteja a jogar Fora de Moçambique Que esteja A jogar na França Como é que vamos Ombriar de igual Para igual Não é possível Por isso que a gente Chama a atenção As pessoas de direito Para voltarem A repensar A questão de formação E poderem levar Alguns jogadores Colocar no mercado Externo Ainda Numa eterna idade Para poderem se habituar A essas andanças Temos uma pessoa Muito experiente Nessa matéria Que o Tecno Chiquinho Saiu daqui Para Portugal Para trabalhar Com aquele tipo De jogadores Aquele nível Eu fiquei admirado Por que não dá Uma chance Uma pessoa dotada De tanto conhecimento Para trabalhar Com crianças Que é o Mr. Chiquinho Conte Nós estamos a dizer Que Dário Não tem de ter a oportunidade Mas também temos Que dar a oportunidade Aos outros Primeiro é para dizer Que estamos de parabéns Por estarmos lá Isto significa É um fruto de trabalho Ok Se nós estamos lá Perdemos o primeiro Perdemos o segundo Ontem Antes de ontem Significa que É uma experiência Que nós estamos a ter É uma experiência Que nós estamos a ter Acredito para próximos anos Nós teremos que superar Nós não podemos Minha opção É Não podemos tanto Crucificar muito Aqueles jovens Não é Atendendo Considerando Que aquelas outras equipes São equipes Que já vinham Participando Do Jumoto Eles já conhecem Já beberam Aquela água E nós já pela primeira Vez Estamos a beber Aquela água Estamos a consumir É uma experiência Para nós Não é Eu acredito Que também Aquilo Naquele Todo jogador Que esteve lá Primeiro conseguiu Ter alguma coisa Uma noção De dizer O que é carne Não é Primeiro aquela ansiedade Que os jovens Já tinham De dizer Queremos participar No carne Pela primeira vez Está certo E agora já tem Já beberam Um bocadinho De água Aquele que é o resultado Claro que nós Não esperávamos Não é Não esperávamos A derrota Primeiro podemos Ter o empate E dentro Desses dois jogos Nós sem nenhum jogo Conseguimos o empate Aquilo também Amanhã Vamos ter uma Grande dificuldade Não é Podemos tombar Também A maior possibilidade Nossa É de tombar Isso também Notou-se um bocadinho No segundo jogo Um certo cansaço Notou-se um certo cansaço Dos jogadores Isso porque o empurão Era outro O clima Também é outro Então Os nossos jogadores Totalmente Ainda não estavam A 80% 70% Habituados Com aquela temperatura Habituados Também com o próprio terreno Mas é uma experiência Acredito que Para o próximo cano Já Teremos que ir lá Com uma outra visão A edição do programa Mais desporta Caminhar na sua reta final Mas antes Vamos olhar Um pouco Para aquilo que foi A produção da Champions League E tivemos Portanto Alguns resultados Como o Barcelona 1 PSG 4 Tivemos Portanto O Porto Que conseguiu Vencer Portanto A equipa Da Juventus Onde atua O CR7 Entre outros jogos Como o Borrecedor do Mundo Que venceu Sevilha Por 3 bolas A 2 Portanto Peço capacidade De sítio Portanto Dos meus comentaristas Para que possam Comentar Sobre A Champions Sempre tem No futebol Não há grandes Não há pequenos Principalmente Quando são situações Dessas taças Não há clubes Não há clubes Não há Não há Não há Não há pequenos Então Para dizer Que não foi surpresa Não foi surpresa Para alguns de nós Não é E para outros Mas nós já Sabíamos Que São grandes São grandes equipes São grandes clubes São bem organizados Para dizer Que a grande surpresa Foi o treinamento Da Juventus Ninguém esperava Ninguém esperava O resultado da Juventus O favorito Principal Era lá A Juventus Que mais Por fim Tombou É resultado De trabalho É resultado De trabalho E há muita novidade Também O Messi Tombou Com um grande Bapê Posso dizer assim Com um grande Bapê E está tendendo Considerando Que também A questão do Barcelona Digo Em qualquer Em qualquer Equipe A falha Do Barcelona Ou do técnico Ou do conjuro Quer dizer Para as outras equipes Não é possível Não é possível Levar um jogador Que já vem há três meses Sentado no banco Para pôr a jogar É complicado E numa situação Da Champions É decisivo E é totalmente complicado E não só Vamos por O Bapê É um jovem É um jovem Que está a vir É um jovem Que precisa E ele está Demonstrando A qualidade dele Logicamente O Bapê Está de parabéns E também A defesa do Barça Está cansado Ela precisa De uma restituação Está cansado Estamos a dizer Que o Barça Só levou Para o Mbappé Imagina se estivesse Na imagem Se calhar Pudesse Ou pudesse Diminuir A quantidade De golos Mas Nesse Champions Sempre há surpresas É futebol É assim mesmo Bom O Porto O Porto O Porto Já ganhou Tudo A nível Da Europa Quando esteve A ser treinado Com o José Mourinho Então Não é uma equipa Que vai para essas andanças A primeira vez É uma equipa experiente É capitaneado Com o Pepe Que está habituado A outros campeonatos Mais reinhidos Mais forrenhos Que Que Ferreira Queria dizer Que de Portugal Então Eu penso que Porto Jogou na certa Estudou Um pouco mais Daquilo que era O adversário E Pura simplesmente A Juventus Foi com galões A alta E no terreno De jogo Não mostrou Aquilo que Tanto nós Esperávamos Que era De vencer o jogo Mas ganhou melhor E A respeito Do coisa Do PSG Barcelona Barcelona Primeiro está Numa fase De estruturação Mas que A tal estruturação Vai levar Muito tempo Os adeptos Os amantes Do Barcelona Até os dirigentes Do Barcelona Devem dar tempo Ao tempo Aquele treinador Atendendo e considerando Que ele está Reformular aquela equipa O que deve acontecer É um pouco de paciência Depois foram ao clube Impediram Que algum jogador Piquei e companhia Fizessem parte Da equipa Deveriam ser dispensados É uma atitude Condenável Que um adepto Um amante De um clube Não possa fazer Mas isso aconteceu Eles estão muito furiosos Com a prestação Do Barcelona E Ao que tange O PSG O PSG É uma equipa Milionária A nível da França É uma das melhores equipes É uma Aliás É a melhor equipa Da França E vem por ali Os Lines E companhia Então O dono Ou seja O patrono Do PSG É uma pessoa Que aposta Com dinheiro Quando alguém Tem dinheiro Faz um pouco De tudo E vais ver Que o Mbappi Agora tem Tem um prêmio De jogo Que ninguém mais Nessa esfera Já teve Então Eu penso É uma maneira De incentivar Os seus jogadores Para darem A pele A relva Para poderem Ganhar o jogo Eu penso Que mesmo O próximo jogo O Barcelona Vai voltar a perder Pode não perder Por números expressivos Que nem este Mas vai perder Eu penso Que Está de parabéns Nós não podemos Ter hábito De pensarmos No Barcelona Como vencedor Isto Como é que As leis Não são estáticas O futebol É uma ciência Cada vez As coisas Involuam Temos que dar Os parabéns O Porto Darmos os parabéns O PSG E tantas outras Equipas Que não interessam Aqui mencionar Eu penso Que se nós Olharmos Com dois olhos E percebermos Que o futebol É uma ciência Vamos Deixar de ficar Muito agarados A certos resultados O fulano Deve ganhar O fulano Nós vamos assistir Uma partida de futebol Atendendo e considerando Que quem cometer Menos erros Vai ganhar o jogo É aquilo que se viu No jogo Do PSG E Barcelona E dizer que O Mbappé Para quem já teria Acompanhado Há um bom tempo É um jogador Promessa Que depois da era Dos Messi E Cristiano Quem vai ficar A reinar Será o Mbappé E Neymar Isso Tarde ou cedo Vai acontecer Próxima semana Tiremos mais jogos E como é que Olha para isso Bom Eu penso que A partir dessas derrotas Os adversários Vão ter que estudar Muito Os seus Quer dizer Passa a redundância Os seus adversários Mas o que vai acontecer São pequenos detalhes Que é um drible É uma falta E as equipas Do velho continente Que é a Europa Aproveitam muito Faltas Frente à área É aquilo que Uma bola parada Pode resolver o jogo Nós de cá De Moçambique Podemos ter dez Lances Frente à grande área Não vamos nem sequer Bater uma bola para a oposta Eles treinam muito O gesto técnico É aquilo que Vai fazer com que Uma ou outra equipa Possa ganhar o jogo Mas o Barcelona E o PSG Já está dito Que vai em desvantagem O Barcelona Então todas as equipas Que perderam Vão em vantagem Mas não está dito Que não possam Passar a eliminatória Por exemplo A Juventus Está tudo em aberto Porque marcou um gol Logo Pode reverter o resultado Mas olha Vamos esperar para ver Porque ninguém aqui Pode prever o futuro Mas bons dias Virão para os que perderam Obrigado Igor Marcos Obrigado Salim Salvador E este é o espaço Portanto das últimas Considerações Eu só quero apelar A todos os espectadores E todos nós Que o Covid-19 É uma realidade Essa é uma realidade Sempre temos que ver Não esquecemos De levar as máscaras Conosco Está desse lado Sabe a falar de esporto Logicamente Não podemos sentar Para tratar dos outros Mas temos que nos pegar A ver bastante Porque se nós formos A brincar daqui a 3, 4 meses Isso aqui pode ir Mais para cima Bom Vamos continuar A nos prevenir Do coronavírus E dizer Aos clubes Que não deixem Os seus jogadores Criem mecanismos Para estarem no mesmo sítio Ou seja Estejam no lar Para poderem controlar Os jogadores Aqueles que vivem Fora do clube Convém com que Sejam chamados Para viverem no clube Para haver Um pouco de controle Porque o coronavírus Cada um vive na sua casa Tem hábitos Diferentes dos outros Então vai ser difícil Controlar Mas se termos os jogadores Num lar No internato É pá Seria muito bom Maravilhoso Para voltarmos a ver O Moçambola Apesar de que Nós também não seremos Admitidos para ver Mas antes de mais Escutar pela rádio E ver pela televisão Do que estar em casa E assim Em cargo do espectador Foi mais uma edição Do programa Mais desporto Despedimos-nos Com promessa de que Voltar nas próximas Oportunidades Por favor Não se esqueça De prevenir-se Da Covid-19 Até mais Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas